Amor tão grande, amar tão forte, consumir-me, amor sem fim E a própria morte transforma em vida a seu tempo de Deus em mim Nem as correntes das grandes águas conseguirão apagar esse amor Pois suas chamas salvou a mente, mas do que a morte é tão forte, é só amor De abraço e desmonte, a luz do que a morte é tão forte, é só amor De olho inúmerável, tão solestinável, de vida e cruz, que vem crescendo Nem as correntes das grandes águas conseguirão apagar esse amor Pois suas chamas salvou a mente, mas do que a morte é tão forte, é só amor Aleluia, 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 aleluia e神, aleluia e amig snel Aleluia, aleluia e amigámona este dia Aleluia, aleluia, Cristo amém. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia Amém